Começa agora Acelerando Transamérica Tudo sobre o automobilismo do Brasil e do mundo Com André Galvão e Leandro Boldakian Me piace cantar Allora, ho pensato una ultima volta Un canzone per voi Aspetta Voi siete la squadra rossa Appassionati Arrete mai La mia fermato sta arrivato Mi piaciuto Stare con voi I essere felice Pa di più essere sano Grazie Grazie Sebastian Vettel se despedindo da Ferrari Cantarolando ontem no carro Ao fim do grande prêmio de Abu Dhabi Vai deixar a Ferrari pra pilotar a Aston Martin a partir de 2021 Se despedindo da Ferrari Grande Sebastian Vettel tetracampeão do mundo Mas que não conseguiu um título pela Ferrari Tá certo no ar mais um Acelerando Transamérica Comigo Leandro Boldakian Com Rodrigo Nascimento Nosso chefe de equipe Rafael Paco Nosso engenheiro dos botões mágicos da mesa de som Vamos juntos até ao meio de 15 E com tudo o que aconteceu no mundo da velocidade Nesse último final de semana Com o último grande prêmio da temporada de Fórmula 1 Uma vitória tranquila de Max Verstappen O holandês voador foi de ponta a ponta O vitorioso nessa corrida Que é uma corrida relativamente chata Vamos falar a verdade Uma corrida sem muitas emoções Max Verstappen vence essa última etapa Eu também espero a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp 99775-5354 99775-5354 Pode mandar sua mensagem de áudio Ou sua mensagem de texto Então a gente fecha a temporada de Fórmula 1 Com essa vitória de Max Verstappen Seguido por Valtteri Bottas Lewis Hamilton fechou na terceira posição E o Alexander Albon foi o quarto colocado Lando Norris e Carlos Sainz Quinto e sexto E aliás, essa foi talvez a grande disputa Do final de semana em Abu Dhabi Para a definição do Mundial de Construtores Havia uma disputa muito grande Três equipes brigando pelo terceiro lugar A gente sabe que na Fórmula 1 É muito importante Porque tem dinheiro que vale para a próxima temporada Quanto mais longe você chega Quanto mais pontos você faz Mais grana você tem para a temporada seguinte Então a McLaren ficou na terceira posição A Mercedes foi campeã do Mundial de Construtores A Red Bull ficou em segundo A McLaren em terceiro Com os dois lugares ontem Quinto e sexto Para Lando Norris e Carlos Sainz Fez 202 pontos A Racing Point finaliza o ano Na quarta posição Que ano espetacular da Racing Point Que ano que vem será a Aston Martin Que vai ter o Lance Stroll e o Sebastian Vettel Como seus pilotos 195 pontos Portanto sete a menos do que a McLaren E a Renault ficou na quinta posição Com 181 pontos A Ferrari foi apenas a sexta colocada No Mundial de Construtores De dez equipes Apenas a sexta Cinquenta pontos atrás da Renault Realmente um ano muito ruim Para a Ferrari Ontem Pelo amor de Deus Tava agonia ver os caras pilotando a Ferrari Tanto o próprio Vettel Que ficou lá atrás Quanto o Charles Leclerc Os dois sendo ultrapassados Por todo mundo Basicamente todo mundo passou O Leclerc e o Vettel Terminaram em décimo terceiro E também décimo quarto A vitória ficou com o Max Verstappen Que largou na pole position Não deu chances aos seus adversários Tanto é que Eles mal apareceram Na transmissão ontem da TV O Max O Walter e Bottas O Lewis Hamilton Foram embora E a briga realmente Estava lá para trás Com a Renault Com a Racing Point também Com as próprias McLarens Que terminaram bem A temporada McLaren De volta aos seus anos de glória É bem verdade Que ainda Um pouco aquém Da briga por título Só que Só o fato de já ter De novo Colocado O seu carro Na terceira posição De construtores Já vale realmente Bastante Para a temporada Da McLaren Que no ano que vem Vai ter Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo Sentando no cockpit Da McLaren Para pilotar Juntamente Com o Lando Norris Já que o Carlos Sainz Vai para a Ferrari Para a vaga do Vettel Que vai para Aston Martin Então a gente tem Algumas danças Das cadeiras Já na Fórmula 1 Apesar do Hamilton Ainda não ter oficializado A sua permanência Na Mercedes Ele vai continuar Ele vai correr Mais um ano Na Mercedes E a gente tem também Agora a definição Do parceiro Do Max Verstappen Aliás O Verstappen No treino Classificatório De sábado Deu uma bela De uma cornetada No Alexander Albon Porque o Alexander Albon Largou Na quinta posição E o Verstappen Foi muito claro Ele falou Eu tenho que me virar Com as duas Mercedes Porque eu não tenho Um apoio Eu não tenho Uma ajuda Eu vou ter que ir Sozinho Contra as duas E tudo indica Que nessa semana A Red Bull Vai anunciar Sérgio Pérez Que foi o vitorioso Do Bahrein Na semana passada E aí a gente faz Uma comparação Corrida do Bahrein Da semana passada Com a de ontem Meu Deus Abu Dhabi É uma pista Muito linda Mas ordinária Muito ruim a corrida lá Não tem muita emoção Mas enfim Então o Sérgio Pérez Tem tudo pra ser anunciado Essa semana Como piloto Da Red Bull Pra ser o parceiro De Max Verstappen E aí sim Eu acho que a Red Bull Vai ter Dois pilotos dignos De sentarem No cockpit Pra pilotar Na semana Na temporada que vem Outro cockpit Que falta ainda Uma definição É o da Alfa Tauri O Pierre Gasly Tá confirmado O Daniel Kvyat Não continuará E tudo indica Que Yuki Tsunoda Que fez uma grande temporada Pela Fórmula 2 Piloto da Honda Vai sentar E ser o parceiro Do Pierre Gasly Na Alfa Tauri A equipe que também Pertence a Red Bull É uma equipe satélite Da Red Bull Portanto Os últimos assentos Pra temporada Já estão sendo preenchidos Ouvinte que gravou mensagem Participa conosco E aí galera Gosto muito De Fórmula 1 Adoro Gosto mesmo Pena que eu não posso ir Todo ano assistir Aqui no Brasil Quando tem Interlagos Abraço a todos Vocês são conhecedores E explica pra gente É tudo aquilo que a gente quer ouvir Joel Eu preciso discutir Valeu Joel Ano que vem Dia 14 de novembro Grande Prêmio de São Paulo Interlagos Show Vai ser muito legal A Fórmula 1 voltará daqui a 96 dias Com o Grande Prêmio da Austrália Dia 21 de março Um abraço aqui pro Evandro Santos De Linhares Por favor digam Que nessa fumaça da Red Bull Querendo o Russell A fogo Não Não há fogo Viu O meu caro Evandro Porque O O O Russell é piloto do Toto Wolff Que é dono da Mercedes Ele tem um contrato Dizem que de 10 anos O contrato que ele tem com o Toto Wolff Ele vai ser o piloto Tudo indica que dá a Mercedes Em 2022 Quando Eles entregarem o boné Pro Walter e Bottas Pro Walter e Bottas Que me parece que é o caminho mais Tranquilo Acontecer O Alexandre de Arujá Se o Tcheko Pérez For pra Red Bull no ano que vem A briga interna vai ser boa Pois é A gente tá Tá querendo ver isso A gente tá querendo ver isso Porque Nós não Vimos isso na Mercedes Nenhuma briga O Hamilton dominou o ano inteiro Na Na Red Bull Eu acho que com O Sérgio Pérez Que foi o quarto colocado No Mundial de Pilotos Tem tudo pra ser Além de uma briga interna Muito boa Ele também pode ajudar O Verstappen A bater Nas Mercedes Deixa eu ver mais mensagens aqui Daqui a pouco Vou dar uma passada Também no nosso WhatsApp Mas Vamos então falar Da Fórmula 1 A gente finalizou o assunto Dia 21 de março A temporada retornará Em Melbourne Na Austrália E depois tem Bahrein Tem China Um GP ainda confirmado No dia 25 de abril Tem Espanha Tem Mônaco Tem Azerbaijão Enfim Tudo a temporada Que a gente já tá acostumado Com a novidade Do grande prêmio De Jeddah Na Arábia Saudita Acontecendo logo depois Do grande prêmio Do Brasil No dia 28 de novembro A Fórmula 1 Também vai para a Arábia Saudita E ontem tivemos Em Interlagos Uma grande corrida Em que corrida Fez Ricardo Maurício Que entrou na disputa Pelo título da Stock Em terceiro lugar Venceu a prova De Interlagos E se sagrou Tricampeão Da Stockar Ele foi campeão Em 2008 E também 2013 E ontem Para a deleite Dos seus torcedores E também da sua equipe Conseguiu mais um título Grande Ricardo Maurício Que foi campeão ontem E falou conosco Demorou cara Demorou pra chegar Disputamos vários títulos E esse ano encaixou É É como Todo ano Todo campeão Você precisa ter Uma boa equipe Um excelente patrocinador Apoio de todos Da família Das famílias Dos nossos mecânicos Dos nossos mecânicos Todo mundo tem que estar muito bem E as coisas precisam encaixar Né Alguns anos Acabaram dando certo Mas feliz Feliz por ter chego Esse meu tricampeonato Tenho três campeonatos Dois vices Acho que um terceiro Dois terceiros Então Tô feliz aí Por toda essa trajetória Que eu tô Tô tendo aí com o Meinha Indo pro décimo terceiro ano Eu só tenho a agradecer Muito A Eurofarma Por confiar sempre No meu trabalho Independente De bons Ou os maus resultados Eles sempre entendem Que vida de piloto Vida de equipe Não é fácil não Todos aqui Super talentosos Em termos de pilotos Chefes de equipe Mecânicos Uma categoria Com nível De conhecimento Muito alto Sempre buscando Coisas no exterior Evoluindo A Vicar Tá de parabéns Por ter concretizado Esse 2020 Depois de tanta dificuldade Nessa pandemia Vocês conseguiram Todos vocês A gente não pode Deixar de agradecer Ninguém que faz parte Desse circo Dessas categorias Que andaram com a gente Da HB20 Da Stocklight Da Joy Que começou hoje Da Formatrunk Poxa Muito feliz Que a Vicar Conseguiu aí Reunir Nesse final de ano Cinco categorias E conseguir terminar A temporada Para todos Nesse ano tão difícil Só tenho a agradecer A todos vocês Parabéns Ricardo Maurício Que foi pole position Largou na frente Dominou a corrida De ponta a ponta Fez realmente Um grande final de semana O Ricardinho Maurício Para conquistar O seu tricampeonato Da Stock Car Brasil Respondendo ao Nelson Aqui palmeirense de Guarulhos O Rubinho chegou ontem Na décima sexta colocação Na Stock Ele era um dos Dos onze pilotos Que buscavam o título Na verdade ontem Foram dez Porque o Gabriel Casagrande Ficou fora da disputa Porque está com Covid-19 E não participou ontem Da prova E o Thiago Camilo Que entrou como líder Da competição Rapaz O Thiago Camilo Não tem sorte Já foi quatro vezes Vice-campeão Largou na décima sétima posição Até ganhou algumas Posições na largada Mas teve problema E abandonou Durante a corrida ontem Então o Thiago Camilo Vai ter que esperar Mais um pouco Para tentar o seu primeiro título Na Stock Lembrando que o Ricardo Maurício Campeão Pilota pela Eurofarma RC Um Chevrolet Cruze E curioso que a Toyota Que começou com tudo Com o Corolla Acabou não sendo a campeã O Ricardinho Com a Chevrolet Cruze Acabou sendo campeão Grande Ricardinho Maurício Parabéns pelo tricampeonato Na equipe do Meinha Rapaz Onde o Meinha Coloca a mão E o trabalho Dá certo Impressionante Como esse chefe de equipe É capacitado E mais uma vez Consagra-se campeão Juntamente com o seu piloto Fala Meinha Como sempre Como fosse a primeira Mas parabéns Para a equipe Como um todo As duas equipes Trabalharam muito bem Os pilotos Agradecer A Eurofarma Maurício Por ter dado Essa condição De a gente poder Estar aqui Mais um ano São 41 anos Na categoria E mais um título Graças a Deus Até agora Agradecer a Deus E comemorar Com o pessoal Mais essa vitória Tá certo Rosinei Campos O Meinha Como ele é conhecido No meio do automobilismo De novo É realmente Muito capacitado Esse profissional E logo logo Também vai bater um papo Com a gente Aqui no Acelerando Só para a gente finalizar Então Ricardo Maurício Campeão Com 291 pontos Seguido pelo Ricardo Zonta Que fez um grande ano Também O Ricardo Zonta Foi muito bem Também Ganhou corridas E disputou até O último As últimas Chances que ele tinha Nesse título Mas não conseguiu Ficou em segundo Com 278 Daniel Serra Finalizou em terceiro Com 275 pontos Tiago Camilo Ficou em quarto Com 238 Cesar Ramos Quinto Colômbi 237 O Rubens Barrichello 234 Nelsinho Piquet Que fez outra boa Corrida ontem O Nelsinho Deixa eu só pegar aqui A classificação Do Nelsinho Terceiro Terceiro colocado Pegou pódio Ontem O Nelsinho Brigando o tempo todo Com o próprio Ricardo Zonta Estava numa briga Bem legal Com o Daniel Serra Com os pilotos Que vinham logo atrás Ele finaliza o ano Em sétimo Nelsinho Piquet Júnior Com 224 pontos Gabriel Casagrande Também 224 Alan Kodair 221 O Guilherme Salas Décimo colocado Com 212 Nós tivemos ainda O Atila Abreu Que é um piloto Também conhecido Em décimo quinto Kaká Bueno Apenas o décimo sétimo Colocado Na classificação Geral Com 125 pontos Realmente não foi Um ano muito bom Para o Kaká Bueno Que também Tem aí Uma história Muito grande Na Stock Car Brasil Stock que teve Também assim como Outras competições Que se virar Da forma que deu Aliás Parabéns a todo mundo Que conseguiu Todas as categorias MotoGP Fórmula E Fórmula 1 Fórmula Indy NASCAR Stock Car Porsche GT Rally dos Sertões A gente trouxe Ao longo do ano Todas as dificuldades Por conta do coronavírus E todos conseguiram Dentro do possível Dentro da medida Do possível Organizar campeonatos Muito atraentes E que com certeza Valeram demais Especialmente Nesse segundo semestre Portanto Parabéns ao Ricardo Maurício Campeão Aliás Tricampeão Da Stock Car Brasil Que voltará Claro No ano que vem Com uma cobertura especial Do Acelerando Aqui na Transamérica Tá certo rapaziada A gente vai colocando Um ponto final Acho que nós vamos Ser chamado pro box Que meu pneu Já tá desgastado Preciso parar pra trocar E aí a gente volta Com mais Acelerando Na próxima sexta-feira Ao meio-dia Com muita velocidade Entrevistas especiais E claro Você que gosta Do esporte é motor O seu canal é aqui Valeu gente Fiquem agora Com o Guilherme Laje E o Papo de Crack Primeira edição O seu canal ele Fica 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 Frica